... ligado e sugou o cabelo da menina de 9 anos, meu Deus, o caso é grave. O helicóptero do SAMU esteve lá. A reportagem e o alerta das autoridades, para quem tem piscina, você vê agora no Balanço Geral. A menina de 9 anos de idade foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital com o helicóptero em estado grave, após se afogar na piscina em uma chácara, onde estava com a família. Foram mais de 20 minutos de um trabalho intenso por parte dos médicos e socorristas para reanimar a criança. O caso foi registrado na cidade de Doutor Camargo, onde a menina de apenas 9 anos de idade ficou com o cabelo preso no ralo, no fundo da piscina, que possui uma sucção. Mas hoje, existem formas de tentar evitar esse tipo de acidente, já que as normas foram alteradas no ano de 2018. A Larissa trabalha no ramo de piscinas há 10 anos. Ela conta que hoje, aqueles antigos ralos que são menores e têm as grades mais abertas, são proibidos. Os novos possuem essa grelha anti-aprisionamento, que distribui a força de sucção para diminuir os riscos de acidentes. São diversos requisitos ali para uma piscina ter um bom funcionamento, onde a gente adequa, através dos dispositivos hoje, que tem todo o detalhamento de vazão mínima dessas piscinas, que esse ralo pode trabalhar. A gente tem informações aqui também de mínimo de abertura desses dispositivos, para que a gente diminua ainda mais a chance dessa questão da sucção de cabelo. A abrangência também, que a gente tem desses dispositivos, onde eles podem sugar tanto pelas laterais quanto por cima, para diminuir. As mesmas normas de segurança também determinam que existam dois ralos nas piscinas, justamente para que, se um for tampado, a força de sucção vá para o outro. Nós temos também a especificação de adequação de dois tubos, para que essa força já seja distribuída, mas também uma análise prévia da potência dessa bomba, para que a gente defina qual é a bitola desse tubo. E ali, onde a gente tenha também, onde seja tampado um desses ralos, a gente tem a possibilidade da sucção por uma outra opção. O tenente Alex Boni, do Corpo de Bombeiros de Maringá, também afirma que em acidentes como esse, é preciso agir rápido para parar com a sucção da piscina. O ideal é que nós tenhamos a proteção do ralo, pois, inevitavelmente, durante a diversão, a pessoa acaba esquecendo daquele risco presente, porque jamais, olhando para um ralo, imagina que ali seria uma fonte de afogamento ou até mesmo de morte. E saber onde é e se tem algum dispositivo de segurança para interromper a energia elétrica daquela bomba, para suspender o poder de sucção, ou até mesmo, se não tem esse dispositivo de emergência, manualmente ir lá e desligar essa bomba. Segundo o tenente, em casos de afogamentos desse tipo, a identificação do que está acontecendo e o rápido acionamento do socorro é determinante para salvar a vida de alguém. Principalmente devido aos danos que podem ser causados no corpo. Além do afogamento, nós temos lesões severas de arrancamento de couro cabeludo, que a gente chama de escalpelamento, que tem um sangramento extenso, a pessoa pode perder um volume sanguíneo muito grande. O tenente lembra ainda que os riscos de acidentes com os ralos são os mesmos para todas as idades. Isso tem relação direta com nós, seres humanos, necessitarmos de ar para obter o oxigênio, que nos faz realizar todo o metabolismo. Então, a partir do momento que eu estou submerso, seja ele bebê, criança, adulto, idoso, ele vai passar, em algum momento, pelo processo de afogamento. A não ser que ele tenha uma apneia de, realmente, de pessoas aí que estão fora da média. Está aí o tenente explicando, o alerta. A maioria das piscinas, a sucção é aquela lateralzinha, onde conecta a mangueira ali para fazer a sucção, depois limpando o fundo da piscina. Mas tem os ralos maiores, a gente não sabe qual é o ralo, mas sugou o cabelo dela e a situação dela. Vamos ver o estado de saúde dela? Vem comigo, ao vivo, vem comigo. Mochilinque chamando ao vivo. Nosso repórter, Jota Júnior, está lá com um dos parentes da menina que acabou sendo ali a vítima. E a pergunta, como é que está ela no hospital, você ao vivo...